Olá pessoal, eu sou o Buzz e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Bloom Store Defense 6 e no vídeo de hoje você vai aprender como jogar com o herói, cadê ele mano? Com o Etienne, tá mano? Eu vou escolher até a skin padrão aqui, a skin do Etienne é maravilhosa, mas a skin padrãozinha também é bonitinha. Guys, o vídeo de hoje é patrocinado por Nerf Battle Arena. Nerf Battle Arena é um jogo de multijogador de arena 3v3 onde você pode jogar com seus amigos. Nele você utilizará vários lançadores nerf incríveis para derrotar seus oponentes. O jogo conta com diversos modelos de lançadores diferentes, onde permite você fazer a melhoria deles conforme vai encontrando mais peças do mesmo modelo e desbloqueando várias melhorias incríveis com maior velocidade de ataque e menor tempo de recarga da sua munição. O principal modo do jogo é o 3v3, onde acontece uma batalha frenética em uma arena repleta de obstáculos que dão ainda mais dinâmica para cada partida. Ah, e toma cuidado para não cair na água, viu? Nerf Battle Arena está disponível para Android e OS e para baixar é só clicar no primeiro link da descrição ou no link do comentário fixado. Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para você o like logo aqui no início do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve para estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Lembrando que eu faço lives aqui no YouTube, tá? A live geralmente é no dia de sábado, beleza? Fazendo o Boss. Tem também o Discord aqui do canal, discord.g.g.br, o link está na descrição aí do vídeo também. E obviamente eu queria agradecer aos novos membros aqui do canal, mano. Que, pelo amor de Deus, velho. Sério? Estou, estou perfeito. Porque ontem eu gravei um vídeo, tem, de ontem para cá tem 1, 2, 3, 4, 5 novos membros, mano. Pelo amor de Deus, estou bombando aqui. Tá, vamos lá. Gostaria de agradecer ao Kennedy Monteiro, ao Márcio Bernardo, ao Zung Games, ao Paulo César Dias e ao Vini Oshiro. Mas muito obrigado, Kennedy, Márcio, Zung Games, Paulo César e Vini. Valeu demais pela força e pelo apoio aqui no canal. Se você que está assistindo o vídeo e quiser se tornar membro, mano, a partir de 2,99 é só você clicar no botãozinho embaixo e seja membro. Está sem mais enrolação. Vamos lá, mano. Vamos escolher ele aqui. E o que eu posso começar falando para você é o seguinte, velho. Ele tem até aqui um dano alto, principalmente ali no level 20, que é quando o VA-CNT, que é um aviãozão que ele tem de suporte ali, ele desce, tá? Ele desce e fica atirando aí nos balões de forma permanente, mas não é o principal. A habilidade de nível 10 dele também é forte, a habilidade de nível 3 dá um kill legalzinho, mas ele é forte porque ele junta a opção de suporte junto com o dano, tá, mano? Então, vamos lá, velho. Eu vou escolher aqui algum mapa para a gente poder usar, utilizar este bonequito, tá, velho? Guys, eu escolhi um mapa aqui criptografado, velho. Por que que eu escolhi... É um mapa criptografado? Acho que é esse, né, mano, o nome dele. Enfim, não tem o nome do mapa aqui, velho. Até hoje eu não sei porquê, mas acho que é esse mesmo. Por que que o mapa criptografado? Mano, um dos principais pontos fortes aqui do Etienne é o nível 7, se eu não me engano. Mano, 8, 8, a partir do nível 8, mano. V-A-N-T, todos os macacos que iam detecção de blooms camuflados. Fica um aviãozinho, você vai até... Fica um aviãozinho não, um avião grandão, tá ligado? E esse avião grandão, ele dá a possibilidade, né, permite que todas as torres enxerguem balões camuflados. Mano, isso faz você economizar uma grana violenta durante as partidas. Vamos supor que você precise ali de uma torre que enxergue balões camuflados. Você vai precisar de 1.270 para um vila macaco, mais 270 para o bloqueador de crescimento e mais 2.160, velho. Isso aí, mano, é o quê, mano? É basicamente isso daqui, mano. É um Blum Jitsu com straps, tá ligado? É um Blum Jitsu que você poderia colocar. Obviamente, Blum Jitsu já tem a opção de camuflado, mas eu tô falando que é uma torre a mais que você poderia colocar, tá? A gente consegue começar com ele aqui no modo difícil. Eu não tô no Steam sem nada do tipo. Vamos colocar ele aqui no meiozinho aqui, mano. Vamos colocar ele bem aqui em cima. Não, eu vou colocar ele aqui embaixo, mano. Eu quero colocar ele aqui embaixo porque, se eu não me engano, dá pra eu colocar depois um Cospetachinhas aqui, tá? Lembrando que, como ele controla drones e os drones estão voando, ele, obviamente, ignora as paredes, tá? Ele ignora obstáculos aqui dentro do mapa. Se eu não me engano, eu consigo depois colocar aqui um Cospetachinha bem aqui, mano. É, vou conseguir colocar um Cospetachinha bem aqui. Isso aqui pro Cospetachinha, mano, o Etienne com Cospetachinha é maravilhoso, principalmente nesse mapa aqui, velho. Vamos usar a habilidade dele. A habilidade nível 3, ele chama alguns drones ali. Ele chama mais 3 drones pra poder ajudar a estourar. Nos primeiros levels, ele é meio fraquinho, tá? Por isso, já vamos colocar isso daqui logo de cara. Então, nos primeiros levels, ele é um pouquinho fraquinho. Não espere muito dele, não. É, não espere um poder de estouro muito grande só com ele. Tanto é que, na maioria das vezes, a gente nem coloca ele assim logo de começo, tá? A gente, geralmente, espera pra colocar ele um pouquinho depois, quando a gente já tem uma defesa um pouquinho mais sólida. Eu vou optar por fazer o sobrecarga e usando as taxinhas aqui, que eu acho que vai ficar muito consistente, beleza? Conforme a gente for subindo de nível aqui, a gente vai conseguindo novos drones, tá? No próximo nível aqui, no nível 4, ele vai aumentar o poder de estouro, mas conforme vai passando os níveis aqui, ó. A partir do nível 7, ele vai controlar dois drones de uma vez. A partir do nível 11, ele ganha um terceiro drone. A partir do nível 19, ele tem quatro drones o tempo todo. Quando ele tem quatro drones no nível 19, você usa a habilidade do nível 3, ele fica com oito drones ao total na tela, mano. Ele fica bem fortinho, tá? E eu escolhi esse mapa criptografado justamente porque ele não tem espaço pra gente colocar torres aqui da Vila Macaco, tá? A gente não tem espaço pra colocar uma Vila Macaco. A não ser que, se eu não me engano, aqui nesse meio cabe, mas não é muito recomendado a gente colocar aqui no meio essa torre, mano. Acho que é uma perca de espaço, uma perca de poder muito grande. Então, o 8N acaba se tornando muito, muito forte aqui nesse mapa, tá, mano? Agora a gente precisa farmar uma graninha aqui. Agora ele... deixa eu ver... Ah, é a partir do nível 7, né, mano? Que ele ganha um outro drone. Então, eu vou farmar a grana porque eu vou precisar aqui pra gente colocar o sobrecarga e tudo mais. Pra gente poder ficar mais fortinho, mano. Depois a gente vai liberar isso daqui, ó. Pra poder colocar um Alquimista pro sobrecarga, tá? Eu acredito que vai dar muito certo. Agora a gente já tá na rodada 28. Eu tirei aqui o... as pedrinhas aqui pra liberar essa... essa plataforma pra macacos mágicos, mano. Então, vamos colocar ele bem pertinho aqui do... do Cospitacholas. E vamos colocar um misturaço aqui porque a gente já tá rodando... é... rodando, ó. A gente já tá chegando na rodada 28. Lembrando que a partir do nível 5, o próprio Etienne já enxerga balão camuflado, né, mano? Então, a gente já não precisa se preocupar. A partir do nível 8, ele dá a detecção de camuflado pra todo mundo. Mas a partir do nível 5, ele sozinho já dá... já consegue se orar camuflado, mano. Então, fica bem de boa. Agora o que a gente vai fazer é upar esse Poção Berserker aqui. Pra gente poder aumentar o poder de estouro aqui do Zona das Tatinhas. Lembrando que o Etienne, ele não recebe o... o buff dos... dos Alquimistas, tá, mano? Então, ele recebe o buff de... Se eu não me engano, ele recebe o buff do... do Trimpulso e Aceleração. Recebe o buff da Vilinha aqui de Tambores da Selva e Raio Maior. Mas ele não recebe aí o valor... o... não recebe o buff do Alquimista, tá, mano? Isso é ruim em algum ponto, né? Em alguns pontos, porque acaba perdendo um pouquinho de potencial que ele poderia ter. Um potencial maior. A gente já tá no nível 7. A gente ainda não tá no nível 8. Mas eu acredito que esses dois drones dele aqui dê conta do recado tranquilamente, mano. Principalmente porque ele consegue ver fora aqui. Então, ele já pega desde lá de fora, mano. Então, é bem mais interessante. Então, ele perde um pouquinho de... do potencial que ele poderia ter pra... pra... pra causar bastante dano. Mas, em compensação, ele também não divide o... não tem que dividir o buff do Alquimista. Então, eu posso colocar aqui o Alquimista sem preocupação, porque ele não vai ficar bufando aqui o Etienne. Eu acho até lógico ele não receber o buff do Alquimista, tá ligado? Porque, na verdade, não é ele que tá atacando. É o... é o próprio... ele só tá controlando os drones, né, mano? Então, então, sei lá. Diga aí nos comentários, mano, se você acharia lógico ou não ele receber os buffs aqui. Ele já recebeu nível 8? Já recebeu nível 8, mano. Tá todo mundo vendo camuflado aqui. Agora, fica com esse ícone aqui em cima da cabecinha dos macacos, tá, mano? Ah, eu vou colocar aqui o Poções da Podridão. Só pro... pro buffzinho durar mais no Zona das Taxinhas. E agora, isso aqui está praticamente ganho, tá, mano? O que que eu preciso aqui agora, velho? Provavelmente, juntar uma grana pro Zona das Taxinhas. E eu acho que eu não vou colocar nada que eu recebo um pouquinho de... de grana a mais. Mas... tá... porque eu acho que tá tranquilo, tá ligado? Acho que eu vou mostrar só pra vocês também a habilidade nível 10. Quando eu pegar um nível 10 aqui, porque é uma habilidade bem forte. O problema é que ela não dura muito tempo, assim. Ela tem um tempo de recarga alta, então você precisa usar ela com muita sabedoria, tá bom? Ah, vamos... vamos farmar uma grana aqui agora. Até que não é muito caro, não, mano. 20.520, tá tranquilo. A gente vai pegar aqui agora, mas você vê que ele dá até um dano interessante. Vamos chamar os drones aqui pra ajudar o nosso coleguinha. E tá ótimo, mano. É isso, agora eu vou... vou tentar juntar a grana aqui pro Zona das Taxinhas. Às vezes vai dar tudo certo. Na real, eu decidi fazer uma coisa diferente, mano. Eu não vou colocar aqui o Zona das Taxinhas. Eu decidi colocar uma torre aqui. Não vou colocar o Zona das Taxinhas agora, né? Talvez eu possa colocar ele depois. Mas eu decidi trazer uma torre aqui, mano. E ela fica muito interessante com esse buffzinho do Etienne, tá? Ela fica... potencializa demais o poder dela. Que é isso daqui, mano. Principalmente nesse mapa, tá? Que vai ser a Ultra Diamanta. Por quê, mano? A Ultra Diamanta, eu posso abrir mão do Dardo de longa distância. E o Mira Melhorada, que é justamente o que eu pegava... Que a gente teria que pegar pra poder ver balão de camuflado aqui dentro. Pra não correr nenhum risco. E a gente pode optar por disparo mais rápido e disparo muito mais rápido. Então, aqui dentro desse mapa, essa torre aqui é um absurdo de forte, tá, mano? É um absurdo de forte. Então, a gente potencializa bastante aqui essa torre. Porque a gente não precisa comprar a vila. A gente vê camuflado com ela. E a gente consegue pegar disparo muito mais rápido. E não precisa, necessariamente, vir aqui nessa linha de baixo de melhoria. Isso já dá uma diferença absurda, mano. Essa partida aqui eu posso garantir pra vocês que está ganha. E eu preciso agora colocar o Zona das Taxinhas. Mas antes, eu posso usar a habilidade aqui pra vocês verem. A habilidade nível 10 aqui. Eu aperto, desce esse aviãozão aqui, mano. Dá bastante dano, tá? Ele joga uns mísseizãozão aí, mano. Dá bastante dano na galera. É bom, tá, pra você usar. Dá um Clear Wave, dá uma segurança bacana. Dura até um tempinho legal. Mas não é pra sempre, né, mano? Então, fica ligado. O tempo de recarga dele aqui, ó. Vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo. Onde eu tô passando o mouse. É bem longo, mano. É bem longuinho esse bagulho aqui. Demora pra caramba pra voltar de novo. Só usa com sabedoria, tá ligado? Só usa com sabedoria. Prevê as rodadas. Mano, por exemplo, você tá perto da rodada 63. Ficou assim, putz. Essa habilidade aqui do Etienne, mano, vai ser... Eu preciso dela na rodada 63, senão eu acho que eu não vou conseguir. Então, organiza pra na rodada 63 você ter ela disponível, tá ligado? Seria mais ou menos isso. Tipo, não usar ela no final da 62. Ou não usar ela no comecinho. Acho que até no comecinho da 62. Até o final da 62. Ela pra 63 não fica disponível. Então, fica só ligado nisso daí que vai dar muito bom, mano. Provavelmente ele... Provavelmente não. Ele não vai pegar level 20 até a rodada 80, tá? Eu precisaria de um pouquinho mais de... É, um pouquinho mais de rodadas porque ele é um herói que não recebe tanta XP assim, tá? Ele não ganha tanta XP assim tão fácil, mano. Então, ele demora um pouquinho mais pra upar. Justamente porque no late game, né, velho? No level 20 ali, ele tem um potencial de estouro muito absurdo quando o VACNT desce, né, mano? Que é esse avião aqui. Ele vai ficar... Quando chega level 20, ele fica de forma permanente no mapa. Ele ficando de forma permanente, quando você usa habilidade, ele vai aumentar o poder de estouro desse avião, mano. Então, ele dá um danão absurdo, tá? Mas é isso. É só no level 20. É só lá no late game, velho. A gente tem rodada 60 aqui agora. A gente não vai fazer muita coisa não, mano. Olha, eu consigo dar um dano considerável aqui, ó, no MOAB só com os dronezinhos, mano. Então, é bem... Mas isso aqui é muito forte nesse mapa, velho. É absurdo. É... Eu queria testar par algum disso, mas, infelizmente, o boss da semana está bugadaço, né, velho? E eu não consigo fazer. Enfim, vamos... Vamos colocar... Porque a gente pode colocar... Hoje a gente pode colocar a zona das taxinhas. Acho que eu vou colocar a zona das taxinhas porque 60 mil eu não vou conseguir, não. Vamos colocar a zona das taxinhas logo, que agora a gente está 100% garantido nas sinais do campeonato. Mais conhecido como rodada 80 vai conseguir passar tranquilo, beleza? Vamos avançar aqui até a rodada 80 porque não tem muito mais o que mostrar também. Conforme eu for pegando o dinheiro aqui, eu vou tentando adiantar o máximo de level possível que eu conseguir dele. Estamos chegando agora na rodada 80. A gente está no nível 18 aqui, 19. Ah, eu queria muito mostrar o nível 20 para vocês antes da rodada 80, pelo menos. Será que dá? Eu acredito que sim. Aliás, vai dar sim, mano. Eu vou conseguir finalizar aqui a rodada. Ah, acho que eu consigo finalizar a rodada aqui. E já colocar o level 20 aqui, mano. Porque ele vai pegar um pouquinho de XP dessa rodadinha aqui. Que eu quero mostrar para vocês como é que ele fica, mano. Se liga, velho. Olha que aviãozão magnífico. Ele fica bonitão também, tá? Então ele já está vindo aqui. Ele tem um alcance bem aumentado também, tá? Nos leves sinais. Então se a gente usa a habilidade aqui, ó. Ele muda até de cor, mano. Os mísseis aqui. E dá um dano considerável, tá, mano? Se liga. A gente sola a rodada 80 com ele, tá, mano? Então, nos leves sinais ele fica muito forte. Porém, no comecinho ele é um pouquinho fraco, tá? Então ele tem um early game bem fraquinho. Mas o late game dele é muito forte, mano. Então o que eu recomendo para vocês? Usem mapas que são fechados. Que você não vai ter muito espaço para colocar algumas torres para poder ver camuflado. Por exemplo, algumas torres não, né, mano? Você vai poder colocar a vila para ver camuflado. Ou algum mapa que você não quer gastar tanto dinheiro assim. Não pretende gastar tanto dinheiro assim na sua estratégia. Para colocar uma vila só para ver camuflado, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve para estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. Entra no Discord. Se torna membro aí porque ajuda pra caramba. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima aí. Fui.